Garotão nas redes Algumas coisas que nós não víamos Nos primeiros jogos da equipe do Souza Nós passamos a ver Uma equipe mais coesa Uma equipe que aprendeu a jogar bem No campo do adversário Dificultando a saída de bola do adversário A gente pôde ver isso ontem Na partida contra o 13 O Souza Jogou com inteligência Não se afobou Mesmo estando atrás do placar A gente até ficou um pouco nervoso Porque as circunstâncias do jogo Podiam fazer com que o Souza se desesperasse Mas não, botou a bola no chão Tem que abrir o parêntese Para o destaque do jogo Que foi o Giannotti sem sombra de dúvida O jogador que tem a individualidade Para quebrar a marcação E ontem ele conseguiu fazer isso No primeiro gol e apareceu bem No segundo para concluir Com toda a frieza dos grandes jogadores Dos grandes finalizadores Conseguindo a virada no placar E fez aquela jogada Plástica No lance em que o nosso glorioso Rodrigo Potti Não conseguiu concluir bem Mas em resumo Não podemos deixar de destacar O Giannotti Que é um garoto formado Na base do Souza Que todos nós sabemos O potencial Que no início Vinha sem aquele ritmo de jogo Mas que a cada jogo A cada partida Vem melhorando E isso é muito importante Muito importante mesmo Porque como eu disse anteriormente É importante ter Um atleta Do gabarito E com o poder De individualidade Que tem Giannotti Então Isso Estava faltando Na equipe do Souza E o Souza Eu particularmente Gostei Da formação de ontem Porque ganhou O meu campo O Thiago É um atleta Que tem qualidade no passe Que tem a marcação O nosso glorioso Gustavo Henrique Vem melhorando A cada partida Vem se destacando Jogou muito bem Também ontem E o Gledson Não teve tão bem Na partida Mas é um jogador Que tem potencial Que tem força Para chegar bem Como elemento surpresa O meu colega Juninho Fortunato Costuma dizer Que o Gledson Não funciona Jogando Naquela posição De costas Para defesa Eu também concordo Com ele Para mim O Gledson Tem que ser o elemento surpresa Vindo de trás Com toda a força Que ele tem Justamente para aparecer E confundir As defesas adversárias Mas agora é focar Trabalhar duro E com humildade Com os pés no chão No decorrer dessa semana Tomara que toda A metodologia Do professor Gledson Seja bem absorvida Pelos atletas Porque domingo Não tem outro placar A não ser a vitória Para que nós possamos Sem dúvida Chegar ao tão sonhado E desejado A nossa classificação Que foi tão sonhada E tão desejada Que ela possa acontecer No próximo domingo Diante da equipe do Guarabira Volto a dizer Com respeito Com humildade E com foco O Souza tem que estar focado Ligado no 220 Para vencer essa partida Agora nós só dependemos Da gente Acabou Aquela história De jogar E pensar no resultado Do outro Agora só depende Do dinossauro O dinossauro Cresceu no decorrer Do campeonato Isso é importante Não começamos tão bem Mas tivemos a ascensão E tomara que nós Continuamos crescendo E possa chegar A surpreendente decisão Do campeonato Eu aposto Minhas fichas no Souza Meu caro garotão Garotão Nas redes Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nasaza Nasá Minhas fichas no Naseti Naseta Nasaza Nasri Te Bay Nasda Ún D E Nossa Baby Nasda Tar ери commercial Os Na